Salve, salve comunidade canaveira Estamos aqui iniciando o vídeo aqui No engenho Itaburaí Reboca que acabou de virar aqui A gente tava consertando a estrada Virou o vídeo logo de uma vez Ali pra frente naquela casa passei mais um pouquinho Tinha virado um, já desvirou ainda agora Ali tá a caçamba ali esperando o operador O operador mandou esperar, já tá vindo aí já Aí agora A boca foi escura Já tudo vai ter que vir aqui pra desvirar 31,330 Volkswagen do Brasil Essa cana aí vem carregada no fornecedor Mato Zé João Aqui da usina Monsurep Tão passando por aqui Porque esse ano a chuva aí levou a ponta da usina aqui E não fizeram até agora Aí teve que arrumar outro caminho Pra escoar a cana esse ano aqui Positiva Rapaziada aí de Mato Zé João aí Operador Bató Tô dando pressão Bem te ver aí Bem te ver aí na carregadeira Tô dando pressão Na BMC Ensarado Adilau Comunidade Canaveira Tenta ver o parceiro Adriano aí Tô dando pegado Tô com as fotozinhas aqui da carregadeira aí Um antes e um depois Depois eu vou fazer um videozinho aí na correria Aí o parceiro Nanã aí Botando pressão agora Num 33, 40 Sala do ramo de carregadeira Foi um caminhãozão aí Esse dia tá botando pressão Na frota que aparei Quero abraçar Um rapaziada que acompanha o canal Comunidade Canaveira Comunidade Canaveira Graças a Deus Devagarzinho aí Tá Ficando conhecendo Que eu chego a rapaziada Me conhece aí Ali na frente O trator já vinha puxado o caminhão Já tava subindo aqui Puxado aqui Tava ali um Mas era que delícia Um chamado burrachudo É pressão comunidade É pressão Aí Vamos ver por aqui Fecha de mola que saiu do lugar Outro reboco Que saiu aqui também Bota no lugar Bota a pôr e vai se pode carregar Bota a pôr e vai se pode carregar Cuida da comunidade Canaveira Tá aí a patrulha aí Pra gente produzir E aí tá o tratorzão Vem puxando aí Aí tá o parceiro Vem nisso aí Ele tá pressando a munição Que esses dias A gente tá pegado aí Relaxa o coração aí A estrada também A estrada pra passar a bicicleta Ou então o cara de pé Aí acendeu Provavelmente só que Vinha pegando peso Era de dentro E fora vinha no ar Aí desandou Vamos que vamos Comunidade Canaveira Cuida a comunidade do reboco De girar já Num grau, num trecho Agora é Carregar de novo E Voltar pra descer É, vou descer E pra fechar aquele dia Finalizado De um chave de ouro Tá aqui o operador Tá voar Doutando pressão Da sua John Deere Tem que dar de virar No reboco já E aí dá pra ele Descarrega No guitarinho Aqui Pra as coisas Ficar Chico Patanitada Ó Ó Ó O queirinha Tá naquele pisarrinho Que tá largando A estrada Que engano O barco É vermelho Tem que entender Então Ó Ó Vermelho Ó Aí dá Bel E aí Tá naquele pisarrinho